Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire Hoje, dia 19 de abril de 2020 Domingão, domingo de Páscoa E chegou os eventos, mano Chegou os eventos pra você recuperar aí o seu personagem Caso você ainda não tenha Pra você fazer muita coisa bacana E eu vou tá explicando, galera O principal aqui, mano, que muita gente tem dúvida É a respeito de como ganhar esses 19.999 diamantes 20.000 diamantes Como que você vai fazer, né, mano? Além dos outros eventos que tem aqui Vamos tá explicando A partir de hoje, até o dia 23 Você vai poder tá chamando um amigo de volta pro jogo, tá? E você vai tá ganhando esses brindes aí Chamando eles, tá? Já vou tá explicando como é que eu vou fazer Vamos fechar aqui, vamos fechar os banner Chegou a caixa de arma Amor Cibermétrico Que vem essas skins aqui Mas as principais são essas duas, tá? E ela é uma caixa de armas que dentro dela Além das skins também tem essa caixa Que contém, ó, skins permanentes, tá? Também tem esse token aqui Que é o token munição da arma, tá? Com ele você pode tá trocando também por outras armas, tá? Mas precisa você comprar essa caixa E se você não pegar nenhuma dessas Você vai juntando os tokens pra você trocar por outra Beleza? Vamos pra frente Vamos mais E agora, galera, vamos falar a respeito, então De como você tá podendo ganhar esses 20 mil diamantes Como que é? É 19.999, né, mano? Como que você vai fazer isso? Primeiro, galera, já deixa um like aí Deixa um like aí pra tá ajudando a gente a fortalecer aqui o canal, beleza? E se inscreve se não for inscrito Muito bem, vamos lá Ó, você vai vir aqui, ó Dos seus amiguinhos aqui Aqui na parte de cima dos amigos E você vai vir aqui, ó Chamar de volta, cara, tá? Eu já tenho um amigo que já me chamou de volta, tá vendo aqui, ó? Então, eu vou aqui, ó Coletar aí Beleza, já ganhei aqui uma caixa Que é essa caixa aqui, ó Caixa semi-aberta Pra você poder tá ganhando essa recompensa Dentro dessa caixa que tá aqueles brindes, tá? Já vou tá mostrando pra vocês, ó E aqui dentro Nós temos também ainda um ticket de diamante Se eu chamar dois amigos, ó Dois de três Chame de volta dois de três Três amigos Você ganha três caixas e dois tickets Cinco amigos, cinco caixas, três tickets E assim vai indo, mano Inclusive, até aqui, ó Dois de caixas e um cartão level oito Level oito Você chamando doze amigos Não é muito amigo que você tem que chamar, né? Como que você vai fazer pra chamar? Você vai aqui nesse botão Zão grande que tem aqui embaixo Chamar de volta E aqui você tem uma lista E todos os amigos que você pode tá chamando, tá? Não só esses aqui Que no caso são os meus Que são de redes sociais Que estão há um tempo sem jogar Mas também pode ser pessoas Que também nem fazem parte da minha lista, tá? Desde que ele coloca meu código E aí é que tá o detalhe, mano Então se você Não tem que ir Você colocar ali o código Quando você entrar nos seus amigos aqui Deixa eu só pegar esse pedido aqui Eu tenho pedido aqui De alguém que me pediu aqui Vou adicionar aqui Beleza? Ó Quando você entrar aqui Você tem que chamar de volta, né? Você tem que chamar de volta Vai convidar, tá? Convidar Aí ele vai direcionar lá pro Face Onde você vai poder marcar os amigos Se você tá chamando de volta Beleza? E quem te chamar de volta Como é que faz pra colocar o seu código? Mano, é isso que eu vou mostrar agora Vou tirar aqui de tela cheia Eu tô aqui com um outro Outra instância aqui Do emulador aqui aberta Do LD Player Vou pôr aqui na frente Tá? Esse aqui é o LD Player Essa aqui é uma conta antiga minha Que eu quase não tava entrando Faz um tempão Quando a pessoa entrar na conta O que que ela vai fazer? Ela vai vir aqui no bonequinho também Tá? E vem aqui, ó Chamar de volta, tá? E aqui ela vai colocar Recompensas de retorno Tanto ela vai ganhar Como O seu Você também que chamou Vai ganhar Então aqui ela vai entrar com o seu ID No caso eu vou pôr o meu Caso você não tiver o ID de quem colocar Pode pôr o meu aí, ó Tá? Colocou Confirmei Ó Ele tá dizendo que não é o amigo Se não for amigo Você pode aqui, ó Adicionar Vou adicionar Pronto Enviei o pedido E já chamei de volta Então eu já posso coletar aqui uma caixa também Aqui pra mim E mais três tickets de diamante Fechou? Beleza Ganhei minha caixa E o meu amigo também ganhou Então vamos lá ver se eu ganhei também Deixa eu tirar essa aqui Voltei aqui pra minha conta principal E vamos aqui, ó Já apareceu aqui, ó Chamar de volta E pronto, mano Já tô aqui, ó Com três amigos chamados de volta, cara Só eu coletar que eu ganhei mais três caixas, cara Da hora, né? Vem aqui, ó Aceito o pedido de quem me chamou Beleza Então já tô com as três caixas Agora, o que que vem dentro daquela caixa? Muita gente quer saber Ah, mas o que que vem lá dentro? Vamos aqui no cofre, mano Vamos aqui no cofre E vamos ver o que que vem aqui, ó Cofre Caixa de itens Tá, ele vai tá aqui na caixa de itens Tá aqui a caixa Eu tô com quatro, ó E aqui dentro dessa caixa Você pode ganhar, ó 19.999 diamantes Além desses outros prêmios aqui, ó Tá vendo? É uma sorte, mano Essa caixa é muito parecida com uma outra que teve Deixa eu ver É uma das caixas mais raras que eu tenho Tá aqui embaixo dela Tá? Que ela também dava isso, ó 9.999 Esse aqui também foi do meu evento de chamar de volta E esse aqui é o evento atual Então o que que eu vou fazer agora? Vou abrir uma aqui pra vocês verem O que que a gente pode ganhar Eu já sei que eu vou ganhar radar Ou alguma coisa Eu não vou ganhar os 19.000 Mas tá aí, ó Viu? Não falei? Ganhei um radar Mas você vai abrindo aí, mano Eu vou juntar bastante Vou juntar todas Pra depois tentar abrir Quem sabe ganhar esses 20.000 diamantes Se eu ganhar 20.000 diamantes Vai ter presente aqui pra todo mundo Então se inscreve aí E ativa a notificação pra você não perder Então eu espero que vocês tenham entendido Como que vocês vão fazer aí Pra você que tá concorrendo A poder ganhar esses 19.999 diamantes Beleza? Eu vou ficando por aqui, galera Eu sou Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui!